Bebê Abutre. Distribuição Universal. Versão brasileira Herbert Richards. E se ainda publicam o anúncio? Serviço profissional de babás para gente rica e famosa? 500 pratas a hora? Devem ter muita grana enfurnada depois de cuidar de tanto filho de rico. Parece que eu tenho muito o que fazer. Bancar a babá vai ser moleza. Tragam as pestinhas, tragam a grana. Eu quero é faturar. Alô, serviço de babá do pica-pau? Aqui é a velha senhora Abutre. Poderia cuidar do Júnior enquanto eu mando polir as minhas joias, gracinha? Minha nossa, minha primeira cliente! Nossa, que rapidez! Tô indo! Olá! Nossa, que coisa pesada! Nossa, que coisa pesada! Ah, mas que neném escandaloso! Todo neném chora ao sentir fome. Ah, e você quer fazer uma boquinha? Isso, já entendi. Bip. Enquanto o otário tá ocupado, eu vou procurar onde ele guarda a granulina que ele ganha. Todo neném precisa de vitaminas. Eles não comem comida de adulto. Hum, aqui só tem comida de adulto. Ah-ha! Cadê a grana? É melhor eu ir pegando o que der. Aguenta aí, guri! Vou pra aí no instante. Eu já vou, bebê monstro! Aqui, ó! Gostoso, hein? Neném tá fedendo, ué! Tem que trocar a fraldinha! Ai, o que que eu faço? Eu não tenho fraldas! Não, mas eu posso improvisar! Hã? Aqui é a fraldinha do neném. É autoadesiva, inclusive. Pra trocar a fralda, colhe a parte B na parte C, colhe a parte D na parte C e assim por diante. Ai, que nada! Vamos esperar aqui! Ih, não ficou bom. Ficou ruim? Talvez seja assim. Hum, não ficou bom. Então, neném agora tá sequinho? Aqui, neném. Brinca com isso aqui direitinho, enquanto o titinho vai ler o jornal, tá bom? O neném não é neném! Deve ser esse sujeito aqui! Eu reconheço aquela cauda cheia de penas, aquele pilantra! Ô, neném! Neném, tá cansadinho de brincar por aí, tá, neném? Coisinha linda! Olha só, já é tarde! Hora de naninha! Dorme direitinho e sonha com os anjos, tá, neném? Uh, a propósito, eu não tenho ursinho, mas eu tenho um equivalente legal aí. Olha só! É um fechugo de verdade! Urfinho, ele é... Bons sonhos! Sim, comissário Gordon, a terceira casa à esquerda! E não se esqueça de mandar a recompensa pra mim, tá bom? Pelo amor de Deus, doutor, autoridade! Precisa me prender! Eu quero ir em cana! Olha, eu não sou bebê, não, tá? Eu sou o Zé Curumbu, o perigoso marginal! Por favor, não me deixe aqui com esse pica-pau, não! Ah, malandro, eu não vejo a hora de voltar pra minha selinha. Beleza, sanduíche de presunto, caldo verde e os meus coleguinhas. Olá, amigo. Ei, mano, assim a lata perde todo o calor. Sabe quanto custa para aquecer esta lata? Olha, a menos que pague a conta, mantenha fechada a porta, tá? Ei, cuidado com isso aí. Pode acertar o olho da gente com isso. Vamos pescar, pessoal. Vamos nessa, vamos sair desse gelo. E agora, dicas com Clive e suas iscas. Você está com fome? Tem vara e anzal. Ora, se não pode pescar com as iscas especiais do Clive, não vai pescar nunca. É, se não ficar satisfeito com a minha isca, vou devolver o seu dinheiro e lhe darei uma maior e melhor, totalmente grátis, até pegar o seu peixe. Iscas especiais do Clive Permita-me apresentá-lo aos itens do meu catálogo de iniciantes. Catálogo de iscas para pesca Larvas de moscas E finalmente a minha incubadora. Primeiro você coloca as larvas nela para que possam amadurecer. Depois, terá que ensinar truques para elas, para atrair a atenção dos peixes à vontade. Depois, precisa alimentá-las para que cresçam bastante. Agora você está pronto para pegar qualquer tipo de peixe com essas moscas. Não, por favor, você nos criou, nos alimentou, nos ensinou a fazer isso assim. Não, não nos enfie no anzal. Não, não nos enfie no anzal. Tem uma movement de esportes. Quem é que você pensa que é, hein? E vê se não me interrompe. Você está me ouvindo, cara? Ainda não notou nada. Nada que tenha a ver com iscas! Veja o catálogo. Página 12 Sempre que você devolve uma isca, você recebe uma isca maior, tá? Então devolva-me e Clive mandará uma isca bem maior Uma que dá até pra comer Tá dando pra entender agora? Se você não ficar satisfeito com a minha isca Eu prometo devolver o seu dinheiro e lhe mandar uma isca maior e melhor Totalmente grátis até pegar o seu peixe Mas o que é isso? Outra devolução? Mas o que é que esse cara quer afinal? Ele vai me quebrar Toda isca que eu mando, ele devolve Eu já enviei todos os tipos de isca que eu conheço Gente, comigo! A última é um pinguim Então ela poderá pegar até baleias Só que essa isca já acabou Nada melhor pra um comerciante do que ver o seu cliente satisfeito Nós voltamos Mas o que é que foi? Bom, você nos alimentou quando éramos pequenas Vamos retribuir um favor, não é isso, pessoal? Área de pesca Lembra-se do que nos ensinou? Deixa isso Não, 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 não pode me pegar Ah, essa não, outro dia de chuva Ah, ah, toda esta chuva vai passar Já tinha que chegar no sistema de controle de tempo Pode apostar Sistema de controle de tempo para o senhor Leôncio Chuva, 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 vai embora Varei o sol brilhar novamente O sol forte chegando Chuvas e trovões, que estou eu? Ah, está funcionando Está funcionando Uma festa de arromba na piscina de Leôncio Hum, convite Festa na piscina do Leôncio Não, festa na piscina do pica-pau Você vai ver bica-pau Eu te pego Eu me leve a mal Uma lição no pica-pau, ladrão de convidados. Agora preste atenção, eu vou dar um mergulho espetacular. Um salto mortal. Onde está aquele ladrãozinho safado? Tempestade. Ei, pessoal. Há muito sol e diversão aqui. Já, já, já. É uma festa dançante. O que é isto? São almôndegas suecas. Eu mesmo preparei. Aceitam saborear almôndegas suecas? Ai, gente, que nojo! Ei, meninas. Que tal virem a uma verdadeira festa dançante? Vamos, vamos embora. Agora? Oh, mas espere aí! Ouça, seu desmancha parzeres. Estas são minhas convidadas. Tá, tenha calma, Leôncio. Opa, pica-pau. Bom, eu vou tomar um banhozinho. E quando eu voltar, vocês vão ter um pica-pau novinho em folha. Agora que já tomou banho, eu vou ajudá-lo a se enxugar. Chegado! Opa, pica-pica-pica-pica-pica. Ai, minha sala de estar! E mais uma vez, hoje fará muito sol no sul. Com cerca de 30 graus no vale e 35 na área urbana. Mãe, gente? Eu nunca vi um galinheiro no qual as galinhas não cacarejam. Então, pode me dizer o que está havendo aqui, amigo? Ai, vou acabar com você porque você acabou com a minha festa. Agora, para animar um pouco as coisas, um pequeno terremoto. Eu não sei nem por onde começar. Ah, que tal essa? Tempestades. Oh, essa não. Eu vou acabar com ele ou não, pessoal? Você dá ótimas festas. Eis o meu bilhete, pica-pau. Não vão embora. Eu volto já com outro desenho. Pica-pau automático Está faminto por um quitute realmente escocês na terra da televisão? Ora, basta apontar o controle remoto, pica-pau. Para me seguir até a terra das tortas escocesas. Ai, minha nossa. Onde estão minhas tortas de manteiga? Essas foram as de segunda à noite. Ai, as tentações de terça. E aqui as de quarta. Ai, hoje é quinta-feira à noite. Eu estou sem minhas tortas de manteiga escocêsas. O que eu vou fazer? Doce e salgado. Tortas especiais. Ai, minha nossa. Venham cá, minhas amigas. Bem-vindo ao doce e salgado. Este é o moz. E este é o delgado. Aqui ninguém é maltratado. É, só o pica-pau. Enquanto dá. Ah, isso não rima. Eu esqueci a grana. Aqui é o doce e salgado de moz e delgado. Não é pague outra hora de Dória e Aurora. Nem o leve sem pagar de Osmar e Obá. Tudo que está aqui só pode levar se puder pagar. Esquece essa de rimar. É, delgado? Sim, moz. Esta não rimou? E o café esfriou. Banco. Aleluia! Oh, maravilha! Já estou sentindo o sabor das tortas de manteiga. Vou lá, pica-pau. Ai, o doce som do meu dinheirinho. Qual a sua senha? Ai, você vai esperar e eu viro um, dois e três. Um, dois, três. Está incorreto. Ai, essa não é a minha senha. Seu cartão está inutilizado. A minha grana está nesse banco e agora eu quero uma parte dela. Lamento. Não posso fazer nada, pica-pau. Ah, maravilha! Tortas de manteiga escocesas. Aberto. Fechado. Fechado. Alguém tem que estar aberto. Fechado tudo. Fechado. E agora, o que eu acho? Uma torta de você escoceza. Ai! Obrigada, 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 obrigada. Fique ali dentro. Agora vamos fazer a escolha. Ei, eu quero uma torta de manteiga escocesa, não uma pilha de porcaria! Eu disse que quero uma torta de manteiga escocesa! Ai! Tá bom, tá bom! Pode me dar o que tem aí. Ai, não! Ai, por favor, por favor, por favor, por favor! Ai, por que eu? Por que eu? Por que? Eu volto já! É uma torta de manteiga escocesa. Essa torta é minha! Não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Escuta, Leôncio, eu quero muito essa torta de manteiga escocesa. Eu te dou cinco, dez, vinte pratas por ela. Mas a torta é minha! Entendão! E elas também! Pica pau, maluco! Torta de manteiga escocesa! Aí vou eu! Eu quero beber alguma coisa. E? Não, 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 não! E? Tamafleta! Ah! Ah! E? Ah! Ah! Ei, eu já tenho tudo o que eu quero aqui, mas pode mandar mais. Direto para Montezuma. Como caçador-chefe desta expedição, sigo o lema dos caçadores. Querendo uma presa, vamos caçá-la. Precisa-se urgente um pinguim para ser exposto no belo zoológico da ilha tropical de Montezuma. Paga-se muito bem. Bingo! Isso é um pinguim sem dúvida. Puxa! Prepare o trenó, prepare o trenó. Eu peguei! Puxa! Eu sempre caço a presa. Droga! Por que você parou, amigo? A cueca era grande demais para o bichinho. Isto irá prendê-lo. Não, não. Existem deus contra essa maldade, sapia. Não, não. Isso virá ensiná-lo, um da próxima vez, um desafio do seu tamanho. Como o meu tio Juan costumava dizer, se não pode ir por cima, vá por baixo. Claro, ele era um chihuahua. Isto deve afundar seu barco. É claro, sabe o que isso significa? Estou quase conseguindo. Gambá instantâneo, basta adicionar água. Com o fedor ele vai sair. Com o fedor ele vai, não pôs tópicos. Vamos lá. Perdição. Aqui está o que? É você? É isso aí? Eu vou dizer a minha primeira vez que vai sair. Talvez você possa ter uma vez que vai no perfil. Aí eu vou avão! Essa parte... Não vai. Não vai. Ora, o que é isso? Mas que gentileza! Hum, é logo este sabor meu preferido! Um pouco de creme e bastante açúcar! Ei, ei, ei! Estou tentando dormir aqui! Eu vou embora! Olha, filho, me dá uma chance, tá bem? Recebi uma oferta irrecusável. A ensolarada Montezuma. Vou levá-lo para um paraíso tropical. Despesas pagas e isenção fiscal. E todo peixe que puder comer. Tudo bem! Tudo bem! Você dirija! Aceita ir comigo? Bem-vindos! Que trabalheira! Uau, uau! Os caçadores finalmente chegaram! Já preparamos o viveiro! Cuidado, pinguim! Manterá uma temperatura bem abaixo de zero. E conta com um pequeno iceberg. Mas qual deles é o pinguim? Mas não é! Não é! Não é! Não! Para citar meu avô quando foi posto em cativeiro. Puxa, mas que fome! Isso aqui tá uma bagunça! Dá trabalho ser preguiçoso! Eu quero vida nova! Frangos mini! O que tá havendo ali? Nada a fazer a não ser relaxar! Toda comida do mundo aí! É isso! Vou ser uma galinha profissional! Ladeira! Não! Minha nossa! O que faz fora do seu ninho? Mas não se preocupe. Mamãe o levará de volta para que punha ovos frescos! Por ovos? Mas pra que eu iria querer fazer isso? Pra cumprir sua cota. Cota? É, assim que cumprir a cota, receberá recompensa. Agora, ao trabalho! Recompensa? Isso sim, está pra mim. Ora, onde alguém pode pôr as mãos em alguns ovos por aqui? Então, roubando ovos, não é? Pois você vai ver. Gente, consegui! Conseguiu? 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 O que está havendo? Quando uma galinha chega a um milhão de ovos, é levada até além da porta. Onde ela possa ter lazer e descanso eterno. Lazer? Descanso eterno? Enfim, como eu dizia? Certo, certo! Todo mundo, todo mundo! De volta ao trabalho! Preguiçosas! Ei! Onde estão seus ovos? Não vai cumprir sua cota? Ah, é porque, porque, porque... Porque estou com muita fome para pôr ovos. É claro! Por que não pensei nisso? E aí, qual é o rango? Aqui tem um pique... Uma galinha, motel de fone? Milho e gravetos. É bom e fortalece a moela. E como é que eu faço aqui pra comer, hein? É só puxar pra comer. E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou... Consegui, conseguiu, conseguiu Consegui Minha nossa glória eterna Lazere Não pode fazer isso comigo Chegou Do que você está vindo? Nós estamos a caminho do Nirvana, não é? Nirvana? Isso aqui parece com o Nirvana Mas o que? É isso mesmo, eu vou pra minha casa Frangos assados da Minnie? Eles já estão indo, Rudy, vamos fugir Anda, vamos, vamos dar o fora daqui Ah, eu quero tentar Temos que avisar as outras Ih, é o nosso ingresso de volta Preste atenção, todas vocês estão em perigo Estão sendo exploradas Quando estiverem exaustas Vão virar frango assado E se não acreditam Perguntem a ela É verdade, pessoal É Mas o que? Diga que é mentira Diga É mentira, é um truque Chegou a hora de dar um fim à escravidão e reagir Pode nos tomar os ovos Mas nunca vai tomar nossa liberdade Acertem ela, pessoal Preparar? Apontar? Vamos Granja do Pica-Pau Aqui estão os loucos da semana, patrão Como estão as galinhas hoje? Alô, poderia falar com o Dr. Galo? Olha, o Pica-Pau Ele é um bom companheiro Ele é um bom companheiro Ele é um bom companheiro Ninguém pode negar Não vão embora Eu volto já com outro desenho Ganhe um prêmio Versão brasileira Herbert Richards Desmanche Bem-vindos ao programa preferido da TV Desmanche Com o anfitrião Jim do Ferro Velho E agora? Uma calorosa recepção Ao nosso primeiro concorrente O Pica-Pau Que lindo! Adoramos sua aparição Agora vamos conhecer o seu adversário Ai, o Zé Corumbu? Ei, eu não vou competir contra esse trapaceiro Quem é trapaceiro? Olha só que beleza Vejo que vocês já se conhecem, não é? Guardem para o jogo Nossos alegres concorrentes já estão em seus desmanches móveis Pois logo estarão correndo pela cidade Decifrando as pistas do jogo E coletando itens importantes E aquele que primeiro trouxer todos os itens Vai ganhar estes fabulosos prêmios E que vença o melhor Bom, é hora de sua primeira pista, amigos E é como roubar espacinho de bebê Já sei É como tirar doce de um bebê Valeu pela resposta, otário Ei, eu cheio de joinha, isso Centro de cuidados para bebês grandes O lugar perfeito para achar bebês com doces Não exageraram ao dizer bebês grandes? Tá na hora de poupar para a faculdade, filho Quanto pelo seu pirulito? Quanto quer? Fala 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 Júnior, me dá uma mamadeira de suco em troca do seu docinho. Passa esse pirulhento. Agora ele nem precisa rodar. Vista número 2. Jamais julgue um espacinho pela capa. E aí, maluco? O tempo em que eu li na cadeia compensou. Jamais se julgue um livro pela capa. Biblioteca. Frankenstein. Perfeito. Ora, vejam só o que eu achei um dos meus preferidos. Um minutinho aí. E ele sumiu. Eu vou pegar os três mosqueteiros aí. Um por todos. E todos por um. Olha só. Os três mosqueteiros versão condensada. Até mais um livro de bolso. aberto. Fechado. O placar está em um a um. E aí vai a próxima pista. Um espacinho logo perderá a sua grana. O que você está fazendo indo de volta ao estúdio? O que você está fazendo indo de volta ao estúdio? Tá bom, tá bom. Que tal assim? A gente divide os prêmios meio a meio. Sabe que você tem razão, ô coisinha. Eu serei o primeiro. Eu venci. Maravilha. Maravilha. Ah, que jogo excitante, pica-pau. Que itens você encontrou? É como roubar doce de um bebê. Jamais julgue um livro pela capa. E a última pista. Um espacinho logo perderá a sua grana. Essa é mole. Um otário logo perderá a sua grana, meu caro. E você nos trouxe um otário, pica-pau. Mas é caro. Olha ele ali, ó. Ah, que maravilhoso. O pica-pau é o vencedor do desafio de hoje. O quê? Olha. Não, nós empatamos. Eu não perdi, não. Tem razão. Não há perdedores neste programa, senhor Zeca Urubu. Vai levar o prêmio de consolação. Um dia bem excitante com Ana. Aí, maluco. Quer dizer? Um dia inteiro com a garota que indica os prêmios, hein? Não. Ana, a cachorra do Terro Velho. Não! Não! Segura essa pera! Segura o bruto! Letra vem vir." Hihihi! Hihihi! wUE AI wING peux Oi, Tini. No jornal de hoje? Ah, tá, tudo bem. Ai, minha nossa. Haverá um baile na Alta Sociedade. O colunista faz a seguinte pergunta. Quem será a nova garota? A mais brilhante estrela dessa temporada na Alta Sociedade. A nova sensação da cidade. Como assim não posso ser a nova garota? Ah, é? Pois eu vou provar. Ai, só que eu não sei nadinha sobre a Alta Sociedade. Escola de Boas Maneiras do Leôncio. Alta Sociedade? Aí vou eu! Escola de Boas Maneiras do Leôncio. Ai, aqui começa a minha escalada social. Ai! Oh, muito bem. Você tem aquele não sei o que. Pode apostar. Acha mesmo que eu sou especial? Muita graça, muita pose poderá se tornar a sensação da Alta Sociedade. Isto é, com as minhas instruções. Ai, mas o que estamos esperando? Lição número um, aprenda a falar corretamente se quiser fazer parte da Alta Sociedade. Aham! Leia a frase. Macacos me mordam, suas joias são uma maravilha. Não, 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 não. Agora, repita comigo. Macacos me mordam, suas joias são uma maravilha. Macacos me mordam, suas joias são uma maravilha. Não, 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 não. Toma. Ponha isto em sua boca e tente de novo. Eu tenho certeza de que é assim que se fala na Alta Sociedade? Mas claro que é assim que se fala. Agora repita a frase com meus colegas da Alta Sociedade. Macacos me mordam, suas joias são uma maravilha. Iá, está quase lá. Tem que caprichar no sotaque. Macacos me mordam, suas joias são uma maravilha. Oh, você vai ser a garota deste ano, sem dúvida. E aí o garoto? A primeira impressão é tudo. Sua entrada no recinto pode abrir ou fechar portas. Deve andar com propósito, dignidade e garça. É assim. Ai! Oh. As pessoas saberão logo que é o Gui Refinada da Alta Roda. Ah, claro. Você só precisa treinar pelo sistema especial de pneus do Leôncio. Ande entre os pneus. Deve se lembrar, Winnie. Queixo pra baixo, braços juntos. E mexa, mexa as cadeiras. Depressa. Não, 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 com os braços juntos, com os braços juntos. Ah, já sei como ajudar você a manter juntos os braços. Já, agora repõe as cadeiras de um pau. É assim? Muito bem, braços juntos, rebolado perfeito. Garanto que fará sucesso quando entrarem em um salão andando assim. Modos à mesa, abrem ou fecham portas na sociedade. Não, 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 minha querida. Deve fazer como todo mundo nas horas festas. Preste atenção. Espera um tiquinho. Tá me dizendo que é assim que eles irão comer esta noite no baile da alta sociedade? Ah, já? Olha, pois tá. Com esta última parte do treinamento, você certamente será a mais beira do baile. Agora, tente, tente. Agora o treinamento terminou. Eu jamais vi uma garota que tivesse o charme que você tem, o hino e pica-pau. Parabéns, você é a minha estrela. Agora vá à festa com todo o coração. Bom, lá vou ir. Macacos me mordam. Suas joias são uma maravilha. Então, o que vocês acham que será a nova garota desse ano? Foi a minha roupa. Houve alguma coisa que eu disse? O que eu fiz de errar? Mas eu fiz tudo como meu, seu montão. Ai! Deixa o parra baixo, o braço juntos e remolhe. Deixa esse cabelo. Ai, ai! Macacos me mordam! Ai, ai, ai! Ó, ai, 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 ah! Ela está dançando a nossa voz. E é a melhor que eu já vim. Senhoras e senhores, o Baile da Alta Sociedade já tem sua nova garota! Merci, merci! Alô, Jeanne? Leia os jornais! Nem vai acreditar! Quais serão os alvos de minha flechada? Que lindo! Mais um casal feliz no dia dos namorados! Você nunca arrumou namorada no dia dos namorados em sua vida! Pois eu aposto que você nunca arrumou namorada em nenhum dia de sua vida! Eu aposto que arruma namorada antes de você! Bom, eu aposto que eu arrumo primeiro do que você! Muito bem! Aposta feita! Pode apostar, tem uma aposta! Espelho meu, espelho meu! Quem é mais bonita do que eu? Espere até ver o meu vestido do dia dos namorados, o que fará em pedaços os corações! Lavanderia Jovem solteira procura par ideal, deve ser limpo, sem garrapatos, que tenha costreletas! Ah-ha! Venha para o papai! Hã? Jovem solteira procura par ideal! Ai, minha nossa! Esse é o meu destino! Alô? 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 Oi, gracinha! Que tal você e eu nos entendermos? Primeiro, diga-me, como você é? Oh, que gracinha! Na quinta com a vanha às sete horas! Ah! Uma jovem sapeca! Mamma mia! Ei! Olhe por onde anda! Ora, seu pica-pam! Hum, sujeito mó educado, mó encarado! Hum, banheiro desocupado! Ocupado? Ocupado? Eu preciso entrar aí! Ande! Ande! Ei! Eu tô pelado aqui dentro! Ah, pau de meu, pau de meu! Haverá alguém mais bela do que eu? Ah! Quando eu puser as mãos no Cupido que... Ah! Socorro! Malditos arruaceiros! Parem com isso, os dois! Quem é o responsável? Ah, esqueçam! Sejam breves! Eu tenho que me aprontar pro meu encontro... Por isso, acelerado, divida uns apetrechos! Não parecem estar usando juntos! Emprestar é civilizado! Emprestar é civilizado! Emprestar é civilizado! Fica, pau maluco! Oh, macias, pernas macias! Nada de varizes nas canelas! Elas! Pode longear minhas pernas! É a sua vez, amigo! Sete... Ponto! Meu encontro! Porra, seu! Eu preciso ir! Emprestar é civilizado! Adorei! Saiam daí, vocês dois! Bom, até mais! Desajeitado! Empetecado como um tomate quente! Boa noite, madame! Onde está o outro macaco? Saia já daí, molengão! Eu estarei pronto logo, não demorro! Sete e meia? Pontual e com ótima aparência! Muito bem, pica-pau! Eu vou lhe mostrar de uma vez por todas que não é esperto como julga ser! Coloquei este anúncio para que minha namorada chegasse antes de você! É isso! O Pedro, me empresta aí, rapidinho! Ah, senhor Leôncio! Mas está lindíssimo! Oh, Minnie! Está linda como um fiorde no verão! Quer ser minha namorada, não é mesmo? O Bloac! Não tinha o direito! Agora vai aprender! Olá, beleza! Ai, ai, ai! Tchau, tchau!